O que é isso? 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Eu vou te ver a Iqalají, e Iqalají vou me lembrar que eu vou fazer uma coisa que mora e eu te permoa. Eu vou te ver, Iqalají, vou me lembrar que eu vou fazer uma coisa que eu te permoa. Não é de que é a fé, né? Eu estou lá, eu vou tomar uma coisa, não é uma coisa que eu falava. Ui, eu peço não, porque aqui não é uma coisa que eu falava. Eu vou pegar uma coisa que eu falava. — Ou não… – Bem, pelo menos que eu falava aqui, então eu te permoa. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?